Olá pessoal, aqui é o Ferres, e a pergunta que mais me fazem, ave maria, é a pergunta que sempre me fazem, por que minha carreira não acontece? Por que minha carreira não dá certo? Por que o que eu faço não tem destaque? Por que as pessoas não ligam para o que eu faço? E aí eu vim fazer esse programa especialmente sobre isso, beleza rapa? Então se inscreve aí, põe seu comentário depois que você assistir, certo? Dê sua posição, e tem mais, a primeira regra que eu vou falar aqui, é que tudo que eu vou falar, tudo que eu vou dizer aqui sobre isso, por que sua carreira não dá certo, por que as coisas não acontecem para você, é para quem não tem dinheiro, a primeira regra, porque para quem tem dinheiro, tudo isso é mudado. Então, ah, mas o cara não é bom nas redes sociais, mas se ele tem dinheiro, ele paga uma produção de rede social, que vai lá, incentiva, gera renda na rede social, certo? E aí é outro tipo de regra, eu estou falando de gente que está tentando alguma carreira específica, e não está conseguindo, mas essa pessoa, claro, não tem tanto dinheiro para injetar na carreira, ou injeta o básico que ela está ali trabalhando no dia a dia e tal. Então vamos lá, uma das coisas que eu acho, e que eu sempre falo com meus amigos, ou com as pessoas que estão à minha volta, é que primeiro, não tem como a sua carreira dar certo, se você não se importa com a carreira dos outros. Então não tem como você ser um desenhista de sucesso, se os outros desenhistas são todos uns bostas, se os outros roteiristas são todos uns bostas. Então nunca, nunca vilipendi os amigos seus de profissão. É uma regra básica, mas que muita gente não segue. Que é o quê? Você vai no lugar, vai trocar ideia com alguém, o cara vai perguntar, e tal desenhista? Puta, esse cara é um bosta. E tal roteirista? Puta, esse cara também eu não gosto. E tal coisa? Não, esse aí no último capítulo do último livro, de mil páginas, ele deu mancada. Então, gente, primeira coisa, prestigie, vá a lançamentos, vá em eventos, curta as postagens, participe das coisas boas da vida de outros, que todo mundo tem um sonho também. Cada um tem seu sonho e as outras pessoas também precisam realizar o sonho. Então, como que as minhas coisas não dão certo? Você está trabalhando para as coisas dos outros também terem valor? Você está potencializando a carreira de alguém? Isso eu estou falando para você sem interesse. Não, porque eu vou naquele cara específico que ele vai retornar. Não, não, você vai naquele cara porque você acredita que, de fato, a arte dele possa ter um valor, né? Eu conheço muita gente que, às vezes, quando ganha um quadrinho, é... Ah, não, esse cara aqui é ruim. Não existe ninguém ruim, mano. Existem pessoas com outro estilo, existem pessoas que estão em fase de amadurecimento, elas vão amadurecer para poder ter um trabalho melhor mais para frente, né? Ou então ela tem aquele estilo também, que tem muita questão do estilo. Tem cara que desenha com pauzinho, tem cara que desenha... Tem gente que canta um rap mais quadrado, tem gente que canta um rap mais levado, tem gente que toca violão batido, tem gente que toca violão lendo tablatura, né? Então, cada um é específico dentro da sua arte e a gente tem que respeitar a arte do outro. Eu acho que é uma regra de ouro essencial para a sua carreira dar uma decolada. Segundo, seja a sua carreira em tempo integral. Essa coisa da pessoa falar assim, não, eu toco violão. Ah, então toca uma música aí para mim, a gente está aqui nessa festa, de repente é o momento de você mostrar seu talento. Não, não, só toca em show. Quanto tempo você não faz show? Um ano. Aproveita o momento da festa e convence os familiares, os amigos, que você toca violão. Dali pode ter um contato, dali pode ter uma pessoa que fala, meu, vai naquele casamento, vai naquele outro evento, eu tenho um show acontecendo em tal lugar, vou pôr você para abrir. Mas não, o artista é tão harpado. Esse dia o cara falou assim, não, mas tem que respeitar a agenda do artista. Eu falei, que agenda? Eu nunca vi ele comprando a agenda, porque a agenda de show não tem. Então, por que ele é tão requisitado? Pare de vender vapor para os outros, isso é feio. Tem muito artista vendendo vapor, o cara mete uma agenda lá de 10 eventos, 9 é almoço na casa da mãe dele, velho. Pelo amor de Deus, não acha que o povo é otário. Terceira regra que eu acho, eu estou fazendo isso sem roteiro, então eu vou inventando e convicto do que eu estou falando. Porque a gente tem que inventar só a narrativa, mas a convicção é a mesma. Terceira regra, tá ligado? Se você não é capaz de fazer a sua família curtir, seus amigos curtirem, como que você vai fazer alguém estranho curtir, né? Então, para formar público, você tem que ter pessoas ao seu lado também, para formar público, pessoas que acreditam na sua carreira, mas não porque elas estão pagando o pau para você, e sim porque elas admiram o seu lado artístico e o seu lado humano. Tem muito artista aí que eu acho que ele esqueceu do lado humano total, se essa luz está me enchendo o saco, eu quero até uma luz aqui. Então, o cara esqueceu o lado humano, ele vira uma máquina artística, um poderio, e ele acaba atropelando as pessoas no processo, e isso é claro que gera mais para frente um mimimi e tal, e o cara acaba não acontecendo a carreira dele. Ele é tido como arrogante, ele é tido como despreparado, e se os amigos dele não levam ele até lá, imagina o público, né? O público nem vai chegar a conhecer, sabe? Última regra, depois a gente pode fazer um outro vídeo continuando, né? E são regras porque são regras que funcionaram para mim, tá, gente? Não quer dizer que vai funcionar para você, não quer dizer que vai funcionar para outro, mas para mim funcionaram muito. Persistência. Porra, o cara me mostrou um rap há um ano atrás de protesto, e agora o cara me mostra um trap, onde ele é ostentação, e daqui a um mês ele vai mostrar um drum bass, sabe? Pelo amor de Deus, mano. O cara tem que ter noção, as pessoas têm que ter noção, que tem que ter uma persistência na carreira. Porra, Ferrez, mas eu vou persistir, o cenário mudou, a literatura mudou, os quadrinhos mudou. Mudou muita coisa, mas se você está se empenhando horas em horas, todos os dias numa coisa, do nada você surge com outra coisa. Está fazendo um rap de protesto, do nada surge com uma música romântica. Ah, aquele cara fez, ele é o top, ele é o top do movimento, ele fez aquilo, eu vou atrás. Ele é o top, ele pode errar. Se ele errar, a carreira dele está consolidada com sucessos lá atrás, com grandes quadrinhos lançados, com grandes músicas lançadas. E você? O cara, cada vez que olha no Instagram, o cara é alguma coisa diferente. Vocês podem ver que eu abordo várias mídias, eu tenho o blog, eu tenho o Instagram, o Ferrez Oficial lá, tenho a marca de roupa, Onda Sul, tenho aqui o programa com vocês, tenho a minha literatura. E tudo isso se conversa. Tudo isso se conversa. As frases de roupa são frases de literatura, frases de protesto. O Instagram sempre está lá provocando a parte do governo, sempre está lá mostrando um ponto de vista literário. E aqui o programa também, a gente faz um programa de consciência. A ONG Interferência tem um ensino voltado para a consciência também, para a ideologia e tudo. Então as coisas se conversam. Agora tem artista que ele, eu vou falar para você, que é estranho, mano. Você fala, mano, esse cara tem esquizofenia cultural, velho. Não é possível. O cara canta uma música aqui, na outra semana ele tem um outro estilo. Aqueles Babilô, não sei o que lá. Aí depois ele vem com um bagulho de raga. Aí depois ele vem com um bagulho de maconha. Aí depois ele é da igreja. Porra, eu estou confuso. Sabe assim? Se o público, que é o público que está seguindo a verba do cara, que às vezes gosta de um tema mais religioso, que viu uma música religiosa, que começou a seguir o cara por causa daquela música, na outra semana o cara está com um tema de maconha. Embora do jeito que a coisa anda, a igreja aceita tudo. A igreja virou uma igreja do mundo. Não é um mundo que tem que entrar na igreja. É a igreja que entrou no mundo. Quem é da igreja sabe o que eu estou falando muito bem. Então também não me espanta de ter essa liberdade dentro da igreja. Também não sou nada contra quem sou eu para julgar. Cada um sabe do seu ministério e o que faz. Muito mais política e coisa errada existe nesses ministérios do que só a maconha e essas coisas. Agora, é estranho? Artisticamente você tem que ter um conceito. Você tem que desenvolver um conceito. Se eu estou, posso falar pela minha carreira, há 22 anos fazendo literatura, há 22 anos tentando plantar uma coisa que tem um meio, um começo, um começo, meio e fim. Ou um meio, um fim e um começo. Eu posso desconstruir da forma que eu quiser e construir artisticamente da forma que eu quiser, mas tem que ter um contexto, tem que ter um andamento. Não tem como respeitar se você vira o ciclo a cada seis meses. Tem muitos estados, muitos lugares, que a informação chega muito depois. Então, se você planta aqui em São Paulo um tipo de rap, ele vai chegar um ano, dois anos depois, lá em outro lugar, até reverberar em outras quebradas. Muitas vezes até mais. Tem meninos, quando eu ia para outro estado, falavam, cadê o novo CD de tal grupo? Pô, ele saiu no ano 2000. Porra, tio, mas não chegou aqui ainda. Era 2011. Não tinha chego lá ainda. Então, imagina você com essa esquizofrenia cultural. Cada hora é uma coisa, cada hora muda. Persistência, rapa. Para de desespero. As coisas acontecem. Se for de verdade, se for com qualidade, se você demonstrar amor para aquilo, trazer as pessoas para o lado do bem, para poder ouvir a sua música, ou ler o seu livro, ou ver o seu quadrinho, vai acontecer. Agora, tem gente que é... Você é louco, mano. O cara olha o artista da semana e vai lá e fala, vou fazer igual. Entendeu? Então, mais uma vez, esse vídeo é principalmente voltado para quem não tem a parte financeira, que nem eu não tive no começo, para dar andamento na carreira, para começar uma carreira, para iniciar uma carreira. E eu fui criando meus métodos. Eu tentei ser persistente, tentei andar com o conteúdo certo, tentei perseverar no conteúdo para poder não mudar o tempo todo e evoluir dentro do conteúdo. Porque o público também quer uma evolução. O cara te acompanha numa obra, ele quer que a outra obra seja melhor. É claro, ele também cresceu, ele também arrumou outros amigos, ele também terminou sua faculdade, ele também terminou de ler outros livros, ou ver outros quadrinhos, ou ver outros discos. Então, mais uma vez, rapa, por que a carreira não dá certo? Porque muitas pessoas são voláteis, porque muitas pessoas não plantam com amor, porque muitas pessoas tratam o principal, que é o público, de forma totalmente errada. O público não é algo mágico que vai aparecer na sua palestra. O público não é algo mágico que vai comprar seu CD. O público são as pessoas que você cativa pela sua obra, mas também pela sua verdade. No Brasil, é muito importante, quando a pessoa chega perto do artista, ela descobrir a verdade do artista. É muito importante. Nós estamos num país novela, mano. Então, não é um país que você vai ver a obra e vai discernir do artista outra coisa. É intrínseco, é junto, tá ligado? Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Eu fiz um vídeo de manhã, né? Tem aí nos cards, espero que vocês gostem, compartilhem, mandem para aquele artista que você acha que está aí descambando, que de repente não está achando um caminho, porque nós precisamos, no momento, mais que tudo, de bons artistas, de bons provocadores, para continuar firme e forte nesse país aí. Tá bom? É nóis. Se inscreva no canal aí, se você puder, e toque o sininho. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.